Excelente, atenção ao remate e está feito o 3-0. Está feito o 3-0 para o Barcelona. Messi, agora fez tudo. Nos dois primeiros golos, duas excelentes assistências. Agora fez tudo, também marcou o golo. Que arrancada de Messi, o passo aliás é de Sérgio e Roberto. Passa por Alves, passa por Muri e bate o Esfel. E ainda não acabamos o primeiro quarto de hora. Isto prepara-se para uma goleada das antigas. Barcelona a golear, o oitavo classificado, campeonato noruegueso, o Valarenga. Por 3 bolas a 0 para Delirio.